Uma licença paternidade para que um homem solteiro aprenda a ser pai. A guarda provisória de um menino de 9 anos, por um vendedor de livros, mostra a importância de buscar um lar para crianças nesta faixa etária. Quem se interessa pela adoção, na maioria das vezes, prefere bebês. Tem muita diversão, brincadeira e cumplicidade. Mas agora eles estão experimentando um novo passo. Lucas é o filho, Peterson é o pai. E aí tem também jogo duro para o pequeno. Tipo, levar o lixo, tipo, tomar banho. Mas também tem aprendizado gostoso. Olha a confiança do Lucas, mostrando como montar os enroladinhos para o lanche. Outro que bota aqui, pega aqui, arruma, dobra. E bota aqui. Ele apronta, daí vira um tourinho na hora, assim, fica bravo demais, aí nem chega perto. Aí eu falo para ele, ó, eu vou ficar aqui. Quando tu pensar no que tu fez, estou te esperando aqui, tu vem me pedir desculpa. Aí depois ele vem. Desculpa, tá? É que eu não estou acostumado a ter pai. Ele fala. O Peterson é vendedor na Livraria Cultura, em Porto Alegre. Há quatro meses, ele conseguiu a guarda provisória do Lucas na Justiça. Na mesma hora, ele solicitou o direito legal de qualquer pai ou mãe solteiros de licença maternidade após a adoção. Sim, aquela que dá 120 dias de afastamento do trabalho para cuidar do filho. A empresa não só aceitou, como em seguida ampliou o prazo para 180 dias, como já faz com qualquer funcionário que venha a ter filhos. Nos pareceu correto e necessário que o Pai Tessão tivesse mais dois meses para melhor acolher o Lucas na sua nova família. É mais importante dar uma licença maior para uma criança maior do que para uma criança menor. Porque a criança menor vai ter os cuidados de ser bem tratada, de estar alimentada, de ter carinho, proteção. Qualquer, aqueles que a gente precisa levar ao médico várias vezes. Mas a criança maior vai ter que ter uma atenção psicológica especial. Então, ela precisa sim que um pai esteja mais presente, uma mãe mais presente durante um período maior. E isso faz a diferença. Toda criança que chega, quando ela chega, é tudo mar de rosas, né? Porque ela está se ambientando, é tudo novidade, tudo maravilhoso. No momento que ela começa a se apegar com os pais ou com quem ela tem sobre o cuidado, ela vai começar a se mostrar como ela é, com os problemas que ela tem. Enfim, ela vai fazer vários testes, né? E aí, muitas vezes, o adulto não resiste a esses testes e acaba devolvendo a criança. Foi na ONG que a Rosi preside o instituto que, por coincidência, se chama Amigos de Lucas, que o Peterson e o agora filho se conheceram. O Lucas tinha sete anos e vivia num abrigo. Ele estava num grupo que é chamado de crianças inadotáveis. Aquelas que já passaram da idade e estão fora do perfil preferencial de quem está na fila de adoção. As fotos mostram a intensa convivência deles como padrinho e afiliado durante dois anos no programa de apadrinhamento afetivo, que promove experiências de convívio familiar para quem tem poucas chances de achar uma nova família. Não é maneira de furar fila. Então, quem quiser furar fila, não vai para o apadrinhamento. Pode demorar até mais, porque tu vai te apaixonar por uma criança que não está disponível para adoção. Tanto que, quando ele nasceu, eu tinha 26, eu acho. Jamais que eu ia pensar em ter filho com essa idade. Então, aí, agora a diferença lá é essa. E a adoção está no dia que eles querem ser adotados. Então, torna tudo mais fácil. Porque é como qualquer outro relacionamento. Tem que ser dos dois lados para funcionar. E ali, nós nos conhecemos. Então, nós tivemos todo aquele processo. E ele querendo. Então, como eu falo, eu nunca falei para ele que eu vou te adotar. Nós estamos nos adotando. Então, eu vou te adotar. Então, eu vou te adotar.